E começando mais um RC Play Saúde diretamente pela RC Play, a WebTV da RC Vale. E falando hoje com a esteticista Raquel Ferreira, especialmente nessa época do ano, o verão, sobre os cuidados e a saúde da pele. Raquel, tudo bem? Oi Miguel, tudo bem e você? Tudo bem. Raquel, fala pra gente um pouco quais são os cuidados necessários pra que as pessoas possam ter uma pele saudável e hidratada nessa época do verão que prejudica tanto a gente devido ao calor. Então Miguel, agora no verão, um dos principais hábitos pra manter a pele hidratada, em primeiro lugar, é beber água. Quanto mais água eu beber, mais hidratada a minha pele vai ficar. A principal hidratação vem de dentro pra fora. Em segundo lugar, pra manter a pele hidratada, o uso de um bom hidratante em casa e procurar um profissional habilitado pra fazer os cuidados mais profundos. E com relação à alimentação, quais são os principais alimentos que contribuem pra que a pele possa continuar saudável nessa época do ano? Quanto mais saudável for nossa alimentação, melhor a nossa pele vai estar. Mas assim, tem alguns alimentos que têm benefícios legais pra nossa pele. Um dos que eu gosto bastante são as frutas antioxidantes, que são geralmente as frutas com a cor mais avermelhada. Acerola, cereja, ameixa, elas são antioxidantes. Então elas combatem o envelhecimento de pele. Outra legal também é o abacaxi, porque ele é anti-inflamatório. Então pra quem tem bastante acne, ele ajuda um pouquinho no controle. Mas é muito bom lembrar que a gente tem que comer porções pequenas. Não adianta a gente comer uma grande quantidade achando que vai melhorar. Que não é assim. É um pouquinho todos os dias. E também com relação ao filtro solar, né? As pessoas nessa época do ano carregam o filtro solar na bolsa, vão pra praia, pra piscina, mas às vezes nem usa. Você acha que ainda assim tem problemas das pessoas com relação à conscientização do uso do protetor solar? Olha, hoje em dia, a grande maioria tem noção da importância do filtro solar. Mas se você pergunta, você utiliza o filtro solar todos os dias? Ela fala, não. Ela carrega na bolsa, mas não tem o hábito de passar todos os dias. Mas assim, quando ela procura um profissional habilitado, a gente acaba dando dicas e ela acaba usando. E às vezes vira um hábito. E aí não consegue mais sair sem o filtro solar. Mas é muito bom lembrar que não adianta a gente só aplicar uma vez ao dia também. A gente tem que sempre reaplicar. Principalmente se a gente for ficar exposto ao sol. E também o sol, a gente sempre tem ele como um vilão nessa época, né? Que faz mal, que a gente não pode tomar sol, que só umas horas do dia que são boas pra tomar sol. E quais são os benefícios, na verdade? Qual é o lado positivo da questão da exposição da pele ao sol nessa época do ano? Nessa época do ano, a gente tem que ter uma grande proteção mesmo contra o sol. Mas a gente também tem que tomar esse sol todos os dias. Na verdade, toda pessoa precisa de uma exposição solar todos os dias. Pra ter a produção de vitamina D. O correto é a gente se expor pelo menos de 15 a 20 minutos todos os dias. No horário das 7 às 9 horas da manhã. Sem filtro solar, que é o mais importante. Porque às vezes a gente passa o filtro e acha que tá tomando sol todos os dias, nesse horário. E não tá. A vitamina D, ela é produzida pelo nosso corpo, mas através da exposição sem filtro solar. Tem que estar sem filtro solar pra poder produzir a vitamina D. No fim da tarde, por exemplo, o sol, ele tem esse mesmo benefício que o sol da manhã? Ou ele continua sendo tão nocivo quanto aquele sol das 11 no meio dia? No final da tarde, a emissão de raio UVA e UVB é menor. Mas o ideal seria o sol da manhã mesmo. Raquel, muito obrigado pelas informações. Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Acho que foram bem úteis pra pessoal que tá querendo sair pra praia, que tá querendo passar um fim de semana na piscina, descer a serra pra Ubatuba, passar algum fim de semana na beira de Rio. Obrigada a vocês pela participação. Eu queria muito agradecer o convite. E lembrando que agora, no verão, é muito importante a gente reaplicar o filtro solar. E não é só o filtro solar. Usar também boné, óculos de sol. Tudo isso ajuda na nossa proteção. Tá ok, muito obrigado. A gente vai encerrando mais um RC Play Saúde. Lembrando que você pode ter acesso aos nossos programas pelo Facebook da RC Vale e também pelo aplicativo RC Vale, que já está disponível na Play Store. Disponível por enquanto só para celular Android. Até o próximo programa.